Então agora eu consegui fazer o suco de maçã com mel e leite de cabra. O meu mini leitificador, mini blender. Não ficou 100%, tá gente? Com pele deu mais certeza porque a bateria tá pouca. Deixa eu enxergar a caça da maçã. Tô com um pouco de gelo pra cabeça longinha. Esse é o mini blender da marca Bem Linde. Aqui é a tampa dele. Essa tampa. Você pode levar pra qualquer lugar, porque ele é pequenininho. A tampa dele tem que enxergar a pinheirinha também. Acho que se você quiser pode virar. Ele, sei lá. E um copo, aqui é peneirinho. Mas a propaganda pessoal sempre toma nele mesmo. Porque olha aqui, assim ó. Essa aqui é a primeira tampa. E essa aqui vem a segunda tampa. E você coloca assim, ó. Ih, solta uma borrachinha. Vem uma borrachinha nele, tipo no esticador, né? Do esticador tem uma borrachinha, né gente? Ó. Não tem, também tem. Assim. Igual qualquer água, né? Pra limpar. Vamos ver se não vai fazer eu passar vergonha de novo. Só como ele tá com pouca bateria. Se eu solto o dedo. Aí ele para de bater, tá vendo? Tá com o dedo fibrado. Aí ele tá limpo. Tem que colocar sabão, né? Eu não coloquei sabão. Tem que colocar sabão. Hum, tava bem gostoso esse suco de maçã. Com leite de cabra e mel. Gostei. Ficou, tá vendo? Mas, fica só vindo. O cão, isso dá dois pocaszinhos assim, ó. Com madeira muito leve. Vai ser um desfile bacana. Coloquei água e sabão pra lavar Ele vem com a tomadinha USB Tipo carregador de celular Você pega Essa parte de baixo aqui Eu não lembro se é esse tarrax É assim Mini listador Só que esse aqui é da marca Ben e Dring Não é da marca lá que É dessa marca aqui, entendeu gente? Aqui a caixa dele Aqui ele tá falando que ele é tamanho pequeno Você pode bater frutos e vegetais Um copo de suco em um minuto É fácil pra carregar Os que eu comprei na frente de um cristal Nem vi um bolso mais Custou 15 dólares Tem o do YouTube, né? Que custa acho que mais barato Ou mais caro Acho que custa mais caro Mas eu tô com medo de comprar coisa do YouTube No YouTube não Do Facebook Comprar coisa daqui Do site do Facebook Que eles estão muito mal Eles estão tendo muita fraude E é assim Aqui ele fala Bateria 3.7 volts Capacidade 2.000 Não sei o que Bom, é isso, gente Meu mini liquidificador Me fala se tem na sua região Beijo, tchau